Salve galera do canal, a gente tem mais um super vídeo, estamos na Portal Game, a loja da família, e vocês são muito, muito bem-vindo, galera, sextou, estamos aqui nós, mais uma vez, realmente, há mais de quantos anos? Galera, na Santa Efigênia, estou no YouTube mais de 5 anos, de loja? Mais de 17 anos galera, ninguém fica tanto tempo, se não tiver um bom atendimento, um bom preço, uma boa qualidade, né Lu? E também, você vai lá e olha no Google, por exemplo, nossas avaliações são 5 estrelas galera, o pessoal que vem aqui, não reclama, enviamos para a maioria dos estados do Brasil, aceitamos o seu videogame como parte de pagamento, tanto que nós temos aqui, Play 3, Play 4, Nintendo Switch, hoje eu separei uma coletânea de Nintendo aqui, consoles seminovos aqui para vocês, com aquele precinho que eu vou passar diferenciado. E só hoje aqui, uma hora que eu fiquei aqui, já chegou o PS4 Pro, chegou o Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, Play 5, semi novo, modelo Slim galera. A galera está vindo, está fazendo um upgrade. Com certeza, sempre, toda hora, tem alguém querendo adquirir um game, querendo fazer uma troca, então você que quer fazer contato com a loja, está aqui na tela o nosso WhatsApp, está aqui para você tirar um print, é o número 119-4157-9022, telefone aqui você, não liga, manda mensagem, o atendimento é através do WhatsApp, quem responde lá no WhatsApp é a Mariana, minha irmã, o Mário, meu sobrinho e eu também, não atendemos ligações, às vezes a pessoa pensa, vou dar uma ligadinha, que aí ele vai ver minha mensagem, quando você liga, a sua mensagem sobe, ela volta para o início e nós respondemos por ordem de recebimento das mensagens. Então galera, o atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 17h, aos sábados das 8h às 14h30, tem convênio com estacionamento para facilitar a sua chegada, sua saída, também sua economia, porque nós que pagamos o seu estacionamento. Fazemos as melhores avaliações e nós também compramos o seu videogame, se você já comprou na internet ou está precisando fazer um dinheirinho, papo reto. Pessoal que é da tecnologia, pessoal que compra game, trabalha com internet, sabe que quando você faz um anúncio na internet, não demora 5 minutos, já vem mensagem de golpista. Verdade. A coisa que eu acho mais engraçada é você ver os anúncios e a pessoa coloca assim, golpista nem tente. Olha, esquece que o golpista fica mais tentado ainda. Hoje em dia tem quadrilha especializada em dar golpe, galera. E olha só, Luca, é até bom que você falava que os caras ganham muito dinheiro em cima de pessoas desavisadas, tem muita gente caindo nesse golpe. Inclusive, fica aquele alerta, normalmente quando tem um golpe, não é uma transação normal. De um lado tem alguém que está levando vantagem, ou pensa que está levando vantagem. Está vendendo mais caro ou mais rápido. Às vezes está anunciando um produto lá por R$1.200. A pessoa fala, não, eu quero muito, eu vou te pagar R$1.300. Você já desconfia. Exato. Ah, eu vou mandar o Uber. Ah, me encontra aqui. Faça o dinheiro na hora. Cuidado. Dinheiro falso, assalto, um monte de coisas. Outra também, às vezes a pessoa vende o seu produto para uma outra pessoa. Tipo assim, eu me chamo Lucas. Aí eu falo, meu nome é Didio. Faz um vídeo para mim, fala meu nome aí. Didio, olha o meu videogame funcionando. Aí eu pego esse vídeo e mando lá para o Didio. Aí o Didio pensa o quê? Que está comprando aquele videogame. Falou até o nome dele. Então cuidado com golpes. A gente está aqui para alertar. Nossa loja é uma loja que tem muitos clientes. O pessoal que já comprou com a gente de antes do YouTube, volta, compra de novo. A gente precisa vender, precisa trabalhar. Mas nós temos um trabalho forte. Não estou falando isso para que você queira comprar só comigo. Ah, só a Portal Games é honesta. Não. Existem outras lojas boas, outras opções. Imagino que seria do azul se só tivesse o verde, né? Tem que ter outras opções. Mas eu sempre me esforço para ter a maioria dos produtos. Para ter os melhores preços. Para fazer as melhores avaliações. O melhor atendimento, galera. Isso é muito importante. Quando você compra um game, juntamente você leva um serviço. Isso é importante. E não importa qual game você vai querer. Se é um Nintendo, se é um Xbox, se é um Playstation. Hoje os games têm investido muito em tecnologia. Os novos modelos com HD, SSD. A velocidade de download é praticamente zero, galera. Muito rápido para funcionar esses games. Então é só você ver o que mais te agrada. A Sony investe muito em jogos exclusivos. O Xbox oferece muito aí na Live Gold, no Game Pass. E a Nintendo com seus jogos exclusivos também. Linha Mario, Pokémon. Esses jogos maravilhosos. Vamos começar aqui, ó. Bora, Nintendo novidade. Hoje eu separei um paredão Nintendo. Você vê que tem Nintendo aqui. Ó, bastante coisa. E não falta. E aqui. Galera, esses aqui são todos consoles seminovos. Todos. Ah, faltou mais um aqui ainda, ó. Mais um. E amanhã vai entrar mais um que eu já negociei com o cliente da loja. Versão Splatoon OLED desbloqueado. Para você que está pensando em adquirir um console, galera, Nintendo. E olha o tanto de opção. Vamos aproveitar as férias da criançada, né? Ah, é. Férias de julho. Férias de julho. Férias de julho. Um console barato aí. Ó, console Nintendo Switch Lite bloqueado. Original, R$ 990. Ótimo. Preço excelente. Temos aqui a versão Pokémon. Novo lacrado. Custa R$ 2.099. Semi novo. Preço especial para os meus inscritos aqui. Inscritos do Didio Droid. R$ 1.749, gente. Galera, colecionador, tá, galera? Pokémon. Olha o perfil. Olha o estado desse game. Perfeito. Opa, caiu até o cartãozinho que vem da Nintendo. Tudo original. Olha que doc mais linda. Todos os acessórios. Tudo perfil. Tudo maravilhoso. R$ 1.749. Quem quiser desbloquear, na linha OLED, sai R$ 500 o desbloqueio com cartão de R$ 128. Ou R$ 600 com o cartão de R$ 256. Já colocamos 10 joguinhos e deixamos a lojinha instalada para você poder baixar mais jogos. Versão OLED, bloqueado, original, semi novo, por apenas R$ 1.649. Ótimo preço, galera. Gente, olha o preço do OLED. É preço de Nintendo Switch, galera. Preço de Nintendo Switch V2. Não, é até o Lite. O Lite novo hoje tá R$ 1.300. Então... Praticamente o preço que você vai pagar aqui no... R$ 300 a mais, você tem mais performance. Você pode conectar na TV. Que aqui não dá pra jogar em dois jogadores, né? Que você já joga até em quatro pessoas. E também temos eles desbloqueados por R$ 2.199. Ótimo preço. Também tem o branco. Esses três são semi novos. E tem aqui, galera, um modelo V1. Bloqueado, original, por R$ 1.199. Muito bom. Preço incrível, muito bom. Eu lembro até hoje que chegou a R$ 4.000. Quando eu fiquei até o baluco, chegou a R$ 4.000. E muita gente comprou nesse preço. Sim, o pessoal que tava na expectativa. E foi esse daqui, ó. Não foi nem o... Era o modelo V1. E nem tinha jogos pra ele. Exato. Um jogo novo do Nintendo Switch hoje vale uma média de R$ 299. É o preço que a gente vende pros inscritos. Tem jogos que chegam a ser R$ 350. Então aqui, ó. Mario Party Superstar semi novo. Zelda semi novo. Pokémon Violeta semi novo. Shin Megami. Esse eu não sei nem falar o nome. Shin Megami não tem sei. Fui aí. Fui aí. Fui aí. Fui aí. Fui aí. Assassin's Creed Ezio Collection semi novo. Olha o Zelda, galera. O último que saiu. Tears of Kingdom. Mario Super Mario Bros. U Deluxe. Esse é sucesso. Fui aí. Fui aí. Qualquer um desses aqui, galera. Qualquer um joguinho desses. R$ 190. Só isso? E aqui, ó. Metroid. Resident. Erie. Olha o Dead or Live Extreme. Versão especial. Temos também aqui o Monster Hunter Generation. Pokémon Pérola. Monster Hunter Rise. Skyrim. Na faixa de R$ 149. E, ó. Joguinho de pesca da Nintendo. R$ 49,90, galera. Preço top. E, ó. Aí não precisa nem se molhar. Não. Que você pesca, não molha nem o anzol. Ó. Mario Amiibo Mario. Mario. O Donkey Kong também. R$ 129,00. Galera, no mercado livre, em geral, é R$ 400,00. R$ 129,00. Temos essas duas unidades disponíveis. Como a gente está falando de Nintendo, tem aqui, ó. R$ 1.899,00. R$ 1.799,00. Para liquidar a versão Mario Kart 8. Feito nacional, lacrado, original. R$ 1.799,00. Três meses online. R$ 1.999,00. A versão Fortnite. R$ 1.999,00. A versão Animal Crossing. Todos são novos, tá, galera? R$ 1.999,00. O Monster Hunter Rise. Esse aqui é semi-novo. Zerado por apenas R$ 1.399,00. Gente, o preço da Nintendo que eu estou fazendo essa semana vai bombar e outra. São itens exclusivos. Acaba rápido, tá? O novo lacrado. Temos o branco e o neon. Por R$ 1.999,00. Switch OLED. Preço incrível. R$ 2.999,00. A versão Splatoon. A versão Smash Bros. A versão Mario. A versão Zelda. E também a versão Pokémon 2,99, para inscrito do canal. Ah, mas eu perguntei o preço. Eu vi no catálogo. Não era esse valor. Tem que falar que viu esse vídeo, que é inscrito do canal. Que é para isso que a gente faz o vídeo. Para quem nos assiste, acompanha nossos vídeos aqui. Senão a gente não estaria fazendo vídeo aqui. E outra. É toda semana, viu? Toda sexta-feira. Muda a preço. Abaixa, aumenta. Chega produtos novos. Esses aqui são peças únicas. Vendeu, acabou. Aí temos também o Switch Lite, 1299, novo, cor rosê. Alguns modelos de controle da Nintendo. Por exemplo, aqui, o Hyperion. Olha que chique. Esse é anti-drift com mandos analógicos, magnéticos, por R$ 199,00. Olha que controle mais top, lindo, maravilhoso. Top. Bem bacana. Aqui tem a carinha de cachorro, né? Realmente, assim, é um controle original. Original da marca. Qual que é a marca desse controle aqui? NYX. Essa mesmo, essa é chique. É um produto oficial. Bem bacana. Licenciado, pode usar. Licenciado, pode usar bacaninha. Temos aqui também, ó, o modelo RG405M. Do Amber Link, galera. Amber Link, original. Esse é um dos mais potentes deles. Hoje, no AliExpress, você vai comprar esse produto aí a R$ 950,00, mais 60% de encargo. Aí vai pagar quase R$ 2.000,00. R$ 1.500,00, no mínimo. R$ 1.199,00, disponível, peça única aqui na loja. Aí nós temos também, galera, ó, teclado, GameSeer, Arcade, pra quem joga no PC, manda o mecânico. Últimas unidades, sempre foi vendido a R$ 199,00, R$ 249,00. Últimas 10 unidades, R$ 75,00, galera. Galera, R$ 75,00. É um tecladinho gamer com LED RGB. Não, bem bacana, hein, Didi? Vai, você vai... Essa marca GameSeer é uma marca... Você só pede aí no seu online aí, se você quiser. Olha que produto bacana, gente. Diferenciado mesmo. Ele tem um descanso de pulso, bem legal. Não, bem bacana. R$ 75,00, gente. É muito em conta, vale muito a pena. Não paga nem a importação dele. Não, não paga. E poucas unidades. Eu tenho também um controle da GameSeer, que tá por aqui, em algum lugar, que eu vou fazer uma promoção bacana também. Falamos bastante de Nintendo, vamos conversar sobre o Xbox. Galera, eu não sei, né? Eu já sei que o Xbox tem subido o preço já há mais de seis meses, que a gente vê no site da Microsoft um Series S a R$ 3.400,00. Aqui a gente estava vendendo ele. Chegamos a vender até por R$ 1.550,00. O novo, e aí agora com a alta do dólar, foi aumentando. Depois da feira que o Xbox anunciou novos consoles, novidades, aumentou um pouquinho mais. E o mais engraçado, Didi, que eu vejo, aumenta o preço, aumenta a procura. Exato. A gente fala, não, fica mais caro e vende o pessoal falar, não, não vou comprar agora. Quando a gente vende barato, quer vender barato, o pessoal fala que tá caro. Aí quando aumenta, eles vêm procurar. Eles correm atrás, que loucura. Hoje, o Series S, novo lacrado, um controle original, bonitinho, aparelho na caixa, tá saindo a R$ 2.480,00. Menor preço que a gente consegue é assim, só pra inscrito do canal. Exato. Tem poucas unidades. O valor dele, em comparação ao valor praticado no mercado, tá bem bacana. Já foi mais barato, se você não comprou, ou espera, ou o que esperar também custa, viu? É o que a gente fala, o mercado de dólar, infelizmente, é volátil. Às vezes tá alto, às vezes tá baixo, às vezes tem promoção. Tem a disponibilidade e outra. Eu compro por um valor, ponho uma pequena margem e revendo. Não é eu que faço, eu não fabrico esse produto. Então, gente, corre pra comprar o seu. Se você quer comprar um console, tá se preparando pra entrar aí na geração atual, é a porta de entrada, o Series S, R$ 2.480,00. Temos o Series X, novo lacrado, R$ 3.550,00. É um ótimo valor, no dia de hoje, para um console importado, mesmo sendo importado, tem três anos de garantia, um ano pela fábrica e mais 30 meses de suporte aqui na loja. Ainda tem uma unidade disponível, Didiô? Versão com o jogo Diablo 4. Série X. 3,649, apenas R$ 100,00. O jogo vale mais de R$ 300,00, ainda bem com conteúdo adicional. E o Series S, versão Carbon, versão especial, com HD de 1TB SSD, 2,849. Ótimo preço, né? Ótimo preço, ótima opção pra vocês. Chegou a novidade que tava faltando, controle Elite, galera. Series 2, R$ 1.299,00. Esse já é o completo, tá, galera? Completo, Series 2, o que vem tá discriminado aqui, ó. Vem as paletas, tem ajuste, tem bateria recarregável, carrega na própria bolsinha, vale a pena, ótimo produto. E os controles de Xbox Series, que funciona perfeitamente no One, a partir de R$ 359,00. Pronto, entrega na loja. Também temos disponível Xbox One S com HD de 1TB por R$ 1.149,00, gente. One S, galera. One S. Ó como tá bonito isso aqui, a pessoa colocou analógicos metalizados. Ó, deixou. Bem bacana. E aí a pessoa, aqui você percebe que tá meio amarelado o console, né? A pessoa deixou amarelado de propósito pra combinar com o analógico aqui, não foi que amarelou com o tempo, entendeu? Ficou bonito assim. Já é algo que foi muito bem pensado. Ainda tá disponível aqui pra vocês, ó. One X. Esse é a oportunidade. Depois você não acha mais. R$ 1.799,00. Versão exclusiva. Gears of War 5. Controle original do kit. 4K nativo. 60 FPS. Também temos o OneFat. Ó o OneFat. Que bacana. Controle original. Cabeamento original. Fonte original. Completão. R$ 749,00. Galera, aqui você joga GTA V, Fortnite, Roblox, Game Pass, Live Gold. R$ 749,00. E pra você que tem uma TV que não é Smart TV, transforma a sua TV em Smart TV pra você ver Netflix, YouTube, tudo que você quiser como fosse uma Smart TV. Tem muita gente que vai comprar aquele adaptadorzinho ou da Xiaomi ou da Google, paga mais de R$ 300,00, galera. E não dá pra jogar joguinho. E aí você vai querer comprar um videogame depois? Sim. Pra que você já pega o pacote inteiro. E ainda você pode usar depois como moeda de troca. Você pode dar esse console lá por R$ 500,00, R$ 400,00, R$ 600,00 daqui 3, 6 meses. E recuperar uma grana ainda. E pegar um outro console aí. Então vale muito a pena. E também temos um Xbox 360. 660, Daniel, cara, crachá. Daniel. Ó, temos o 360. Galera, nós não aceitamos mais o 360. Olha aí, ó. Esse aqui tava... Daniel tava preparando, tirou do forno agora. Acabou de sair do forno da padaria. R$ 650,00 com controle original, desbloqueado no LTU 3.0. Fonte original, console modelo Slim, 4GB de memória, peça única. A gente não pega mais o 360, apareceu por uma oportunidade. Então você que quer comprar o 360, galera... Aqui ainda tem. Ótima opção. E joga online, atualiza, tudo bonitinho mesmo, estando destravado. E vamos encerrar falando de Playstation. Playstation, mano. Tá rolando uma super promoção no modelo Slim, que acompanha dois jogos, que é o Retournal e o Rádio Shad Clank, o console é nacional, tem garantia da fábrica, com os dois jogos. 3,580. E o jogo é mídia física, né? Pessoal, mídia física, com o aparelho, com o leitor, claro, senão nem leria os jogos. Você falou 3,580 com os dois jogos? 3,580 com os dois jogos. Algumas pessoas não querem levar os jogos. Sem os jogos, ele sai a 3,480. Compensa levar os jogos, o valor pra você tirar é muito em conta. De repente você pode até vender o jogo ou trocar o jogo. Isso, vende no particular, vende pra alguém, porque o jogo está vindo ali praticamente de graça. Está saindo R$ 100 os dois jogos juntos. E eu vendo a R$ 79, o Retournal, pra você quiser... Já comprou o console, comprou tempo atrás, não tem o Retournal? É um jogo exclusivo ótimo, R$ 79. E o Ratchet Clank, R$ 129, também exclusivo, jogo excelente. E de repente, vamos supor, o cara comprou esse console aí, Ah, não gosto que agora não está vindo base. O que dá pra resolver? Ah, vem uma basezinha bem simplesinha assim pra você segurar ele. Que dá pra deixar ele deitado. Dá pra deixar ele deitado, exatamente. Bem colocado, Didi. Aqui nós temos a base. Chegou a base. Chegou agora, galera. Base de ferro, galera. Base... Aqui, ó. É igualzinho o que a Sony fez, não tem nenhum segredo. Não é oficial, mas outras empresas fazem. Agora o Didi falou da base e eu vou falar pra vocês. Cheguei agora de cara com a Tatuba. A passagem aumentou. Ainda não sei o preço, mas eu vou perguntar pro Daniel. Daniel, sabe? A gente já passa o preço da base pra vocês. Modelo Slim. Esse é semi novo. Semi novo. Peça única pra você inscrito do canal. 2,950. Ótimo. Preço excelente. Temos também ele novo lacrado aqui, ó. Sem jogo. Modelo Slim. 3,280. Preço excelente. 3,280. E temos também o modelo FET. Tá uma bagunça aqui, Didi do céu. Muito produto. É muita consola, muito produto. Ó. Dá pra ver legal daí? Tá aqui, ó. Spider-Man, ó. Movo lacrado nacional. Últimas unidades. Por enquanto ainda tem. 3,480. Vai entrar no sábado de manhã. Já tá combinado com a loja. O Rafael, que é cliente aqui. Um modelo do Spider-Man. Aquela edição especial, personalizada. Aquela que você não acha mais ela. Quer dizer, você até acha. Se você colocar aí no mercado livre, hoje tá uma média de 5.700. Vai pagar mais caro, lógico. De colecionador. Eu vou pegar esse console muito, muito, muito zerado. E vamos vender por 6. Porque eles tão vendendo por 5, né? Não, mas eu vou fazer um belo desconto. Vai ajudar o pessoal? Vou vender pra galera aí por uma média de 4.400. 4.500, 4.500 no máximo. Galera, preço excelente. Novinho, semi novo, mas zeradinho. Ainda não vai estar mais com o jogo, né? Vai estar só o cartãozinho lá raspado. Mas chegará no sábado. Apenas uma unidade. Chama no WhatsApp. Vem pra loja porque esgota muito rápido. Aí nós temos aqui. E vai continuar aqui. Deixa ele aqui. Esse aqui, pra quem não sabe. A galera faz tempo que a gente não fala. Esse é um console novo lacrado. Nunca foi aberto. Nunca foi aberto. Adolado. Ele é a versão japonesa do jogo Dragon Quest. Esse veio lá do Alexandre, do Dr. Alexandre, que mora lá na cidade de Mariana. Ele é médico lá. Fez uma troca com a loja. E a loja guarda. Esse aqui é da minha coleção pessoal. Eu acho. Eu já pesquisei. Eu acho que não existe nenhum desses nessas condições no mundo. Nunca vi. No Brasil, no mundo, lacrado, como vem de fábrica, não existe, galera. Já tive proposta nesse console de mil e quinhentos. Mil e quinhentos dólares. E não vendi, galera. Eu tive um cara aqui. Eu tô com uma Porsche aí. Você troca o Lucas falando? Não, não. Deixa ele aqui. Uma Porsche não, porque também eu não posso sair ganhando das pessoas. Porque eu vou... Aí eu que vou... Tipo, tá sendo uma pessoa oportunista. Também não é por aí. Mas... Se insistir muito... Não, tô brincando, gente. Esse aqui faz parte do acervo pessoal da loja. Esse é super exclusivo esse console. Nunca foi aberto a caixa. Tá lacrado. Eu nem sei se o videogame tá lá dentro mesmo. Nós nem sabemos se ele funciona. O bebê do Alexandre Bragata. Tá funcionando. E tá aí. É nosso. Ó. Play 4. Modelo Slim. HD de 1TB. Mil quinhentos e cinquenta. Galera, Play 4. Tem uma biblioteca de jogos. Grande. Até God of War Ragnarok. GTA V. Um do outro. Mas continua saindo o game. Ainda continua saindo. O último FIFA que saiu EA FC 24. Saiu para o Playstation 4 também. Aí temos também a versão de 500 GB. Por mil quatrocentos e cinquenta. E temos também o modelo FET. A mil duzentos e noventa e nove. Bacana. Que nós temos aqui também. Uma linha completa de controles de Playstation 5. PS Portal. Portal. Mil seiscentos e noventa e nove. Olha o preço do Portal. Dá o novo lacrado aqui na Portal Games. E olha a quantidade de jogos. Esses jogos aqui. Dírio que fica mais embaixo. São jogos de setenta reais. Para baixo. E o que nós temos aqui. São jogos. Considerados jogos mais difíceis de encontrar. Jogos mais raros. De setenta reais. Para cima. Tem vários jogos da linha Xbox também. Tem muito produto. Não dá para mostrar tudo no vídeo. Sempre depois que a gente desliga a câmera. Eu falo. Poxa. Faltou falar daquele. Nós vamos falar de um produto que a gente nunca falou. Só para fechar. A mala da Poga. Ai que bem lembrado. Gente. Essa mala aqui. Eu vou falar para vocês. A gente está brincando. Que é um produto que só tem aqui. E essa mala. Eu. É o xodó. Desapeguei. Estou vendendo abaixo do custo. Aqui vem a tela da Asus. Para você ligar o seu Play 4. Para viajar com ele. Praticamente uma TV. Um monitor que está aí dentro. Com certeza. O monitor ali também já liga. O cabeamento do videogame aqui. Bonitinho. Pode pesquisar na internet. Mala Poga. Profissional para PS4. Isso aí você vai chegar no aeroporto. Você vai abrir a mala. E vai ligar o seu custo. Na hora. Põe na tomada lá do aeroporto. Ela custa na Europa. Mais de mil libras. Galera. Mais de cinco mil reais. Eu estou vendendo abaixo do que eu paguei. Para liberar espaço. Mil novecentos e noventa e nove reais. Que isso. É loucura galera. É oportunidade. E para encerrar o vídeo. Que já está muito gigante. Essa é o Vini Júnior. Quando faz as lives dele. Sim. Essa daqui é de jogador de futebol. De pessoas que praticam esporte coletivo. Que vai para o hotel. Que viaja. Queria mandar um salve especial para o Fábio Rodrigues. Que levou o Play 5 com a gente. Salve para o Fábio. O Renê e o filho Renan. São lá de Suzano. Gilberto Maltima. De Lorena. O pessoal comprando com a gente. Leonardo do Guarujá. Comprou o Xbox. Gabriel Ponte de Guarulhos e Família. Que levaram o Playstation 5. O Jonathan de São Mateus. Que levou o Playstation. O Júlio Pedro Zanatar. São Paulo. Gilberto Maltimiriano. Maltimirano. De Lorena também. O Fábio Rodrigues. O Renê já foi aqui. Tudo no mercado. Tudo bonitinho. Galera. O vídeo ficou gigante. Era para ser rapidinho. A gente falou um monte aqui. É muito produto. Quando a gente vem aqui. A gente gosta de conversar com a galera que nos acompanha. Porque a galera espera a gente. Vem bater um papo. Vem tomar um café. Não esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Para estar por sempre. Por dentro das notificações. Das atualizações. De preço. Produtos novos. Toda semana rola esse vídeo. É um prazer falar com vocês. Obrigado por acompanhar. Obrigado pelo seu tempo. Vem para a loja. Valeu. 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 Tchau, tchau.